Mãe, eu maduro, mãe, quente e brindo Quente, quebrou o encanto, nunca te amou Ai, a água, o sol já não sou Eu me falo da vinha lá do Istambul Sempre depois da cesta chamando as flores Era o dia da festa, maio de amores Era o dia de cantar Eu me falo, andava longe a vara Maio com meu amigo que negará Sempre no mês do trigo se cantará Que importa a fúria do mar Que a voz não desmureça, vamos lutar Numa rua com vida, é o rei pastor Venda o soro da vida, que mata a dor Anda ver, maio nasceu Que a voz não desmureça, a turba rompeu Que a voz não desmureça, a turba rompeu Que a voz não desmureça ou não